Eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você esteve em um ambiente tão silencioso que você só ouviu o som da sua respiração? Ou seja, não tinha som de carros, não tinha som de construções, de pessoas, de nada. Era um silêncio extremamente profundo e a única coisa que restava ouvir era o som do ar entrando e saindo do seu corpo. Você já experimentou isso em algum momento da sua vida? Se a sua resposta é Nossa, Júlio, eu acho que eu nunca estive em um lugar assim. Mas precisamos conversar. Porque o silêncio é o sono que nutre a sabedoria, já dizia Francis Bacon. Então vale a pena conversar sobre a importância do silêncio e principalmente sobre os alertas que você precisa colocar aí na sua vida se você está fugindo dele. Bom, antes disso, comecemos pelo começo. Bom dia, eu sou o Júlio. Aqui neste canal nós falamos sobre comportamento, eu sou psicólogo. E fique à vontade para conferir todas as informações que você precisa aqui na descrição. Veja, nós vivemos em um mundo barulhento. Para você ter uma ideia, está havendo quase que uma extinção de lugares silenciosos. Sim, ao redor do planeta inteiro está cada vez mais difícil encontrar lugares onde não haja sons de interferência humana. Carros, aviões, música, construção, explosão, pessoas falando, pessoas fazendo coisas. Isso porque nós seres humanos temos a tendência a fazer barulho o tempo todo. E parece que há um paradoxo aí, né? Porque nós fazemos barulho para construir. No entanto, é no silêncio que nós definimos a nossa própria construção. Eu sinto que o silêncio, ele é quase que como uma dinamite. Ele pode servir para extrair minério do solo e construir uma sociedade melhor, mas ele também pode servir para explodir pessoas. E eu vou explicar isso com calma. Veja, é dentro de um silêncio profundo que a nossa mente consegue voltar para si mesma. Enquanto você está distraído vendo coisas, com telas de celular, telas de computador, música, carros passando, coisas acontecendo à sua volta, o seu cérebro tem a tendência a voltar-se para fora. Ele vai ficar olhando para tudo o que está acontecendo. Mesmo que você diga que está acostumado, você nunca verdadeiramente desliga a sua atenção à sua volta. Você ignora elas conscientemente, mas o seu cérebro está ali, sempre mapeando esses sons que estão acontecendo. Quando você se afasta desses sons externos, a sua mente, por não ter mais o que focar aqui fora, volta-se para dentro. Então é no silêncio que a gente enfrenta as verdades inconvenientes. Nós encontramos aquilo que há de mais visceral na nossa existência. É como se, de repente, em um momento de silêncio, você encontrasse a si mesmo. Então, o silêncio é uma dinamite mesmo. Porque, para algumas pessoas, ele é enriquecedor. Ele agiliza tudo nas nossas vidas. Ele mostra o caminho para nós. Ele nos dá o mapa para que nós consigamos atingir a plenitude. Mas, para outras pessoas, o silêncio é aterrorizante. É um lugar que pode trazer monstros, que podem destruir, que podem eliminar a existência. Isso porque, quando nós construímos uma vida que está cada vez mais distante da nossa essência, voltar para esta essência significa destruir tudo o que foi construído. Então, veja, eu vou te mostrar um perfil de pessoa que, geralmente, tem medo do silêncio. E me diga se você se identifica, tá? Talvez você seja assim, ou talvez você conheça alguém assim. Sabe aquela pessoa que não consegue dormir em silêncio, que precisa deixar uma televisão ligada? Que, mesmo no inverno, bota o ventilador para fazer barulho? Que, quando está no seu dia a dia, ela precisa deixar o rádio ligado? Precisa deixar uma música tocando? Ou alguma coisa, algum canal de TV ligado num volume bom? É aquela pessoa que sempre está cercada de barulho o tempo todo. E ela precisa de tanto barulho o tempo todo, que ela internaliza dentro de si o ato de ser barulhenta. É aquela pessoa que ela perdeu a finesse. Ela não sabe fazer as coisas em silêncio. Ela vai arrastar uma cadeira? Ela puxa a cadeira. Ela vai colocar um copo na mesa? Ela bate o copo. Ou seja, são pessoas barulhentas. Elas falam alto. Elas se movimentam batendo nas coisas. E é muito interessante ver que, quanto mais as pessoas são barulhentas, mais distantes elas estão de suas essências. Essas pessoas, extremamente barulhentas, quando começam a entrar em um lugar um pouco mais silencioso, ficam assustadas. Ficam com medo. Porque elas começam a perceber que elas vão enfrentar fantasmas que elas não querem enfrentar. Isso porque, como eu disse, a vida, se existe um Deus, Deus é tempo. E o tempo não tem misericórdia. Isso porque, quando a gente escolhe viver uma vida que não está de acordo com o que está dentro de nós, nós temos que criar um envelope, uma espécie de casulo para esconder essas verdades de nós e fugirmos para o lado contrário. Ou seja, nós nos cercamos de superestímulos. Redes sociais, filmes, sexo em abundância, drogas em abundância. A gente vai para o extremo. Porque aquilo ali tem que ficar guardadinho. E a gente fica lá. E muitas vezes as pessoas morrem lá. E elas não entram em contato com a verdadeira essência delas. Só que, se elas não morrerem, eventualmente, todas essas camadas de defesas vão sendo destruídas. E, de repente, em um dia aleatório, a pessoa está de madrugada e não há barulho de carros, não há barulho de nada. De repente, o casulo é rompido. E ela se vê de frente para todas as verdades que ela ficou ignorando por muitos anos. E ela não aguenta. E ela entra em depressão. E ela tira a própria vida. Para que você não seja parte dessa história, para que você não entre nesse enredo, posso te dar um conselho? Não foge do silêncio. O silêncio é seu amigo. O silêncio, ele é o sono para a sabedoria. Já diria Francis Bacon. Então, você só vai se tornar mais ciente de quem você é, do caminho que você tem que tomar. e ser capaz de avaliar melhor os seus comportamentos quando você tem um lugar silencioso para sentar e pensar. E não se engane. Não ache que onde eu estou aqui agora é silencioso. Porque você, muitas vezes, que mora na cidade, pensa, eu estou acostumado com o som de trânsito. Eu estou acostumado com o som do ar-condicionado, com o som disso, com o som daquilo. Mas acostumar-se não é transformar-se. Ou seja, acostumar-se a entender que aquelas coisas existem e você não tem o que fazer. Mas não significa que você esteja saudável por isso. Então, se você está nesta situação, eu te convido, experimente um ambiente silencioso. Talvez agora você diga assim, não, Júlio, mas eu não faço tanta questão de silêncio. Olha só, tem muita gente que diz ser uma coruja noturna, que gosta de trabalhar até altas horas da noite, ou jogar até altas horas da noite, ou seja lá o que for. Porque na noite, você encontra, sabe o que, meu cara? Silêncio. É o momento onde todos dormem, onde pouca coisa acontece à sua volta, e por isso, curiosamente, você consegue se concentrar melhor. Deixa eu te contar uma coisa. Se você morasse em um lugar mais saudável, com menos barulho, toda aquela paz que você sente, toda a produtividade que você sente no meio da madrugada, aconteceria agora, de manhã, de tarde, como uma pessoa convencional, morando em um lugar que fosse minimamente saudável para você. Então, talvez o fim dessa reflexão de hoje é, não se afasta tanto assim do silêncio. Se você mora em um lugar barulhento, e não tem como fugir dele, compre, sei lá, fones de cancelamento de ruído, o que seja. Experimente estar um pouquinho em silêncio. Experimente ficar distante dos estímulos. Eu brinco dizendo para algumas pessoas, e eu tenho até clientes e pacientes que falam isso, que uma das formas mais interessantes de você sentir qual é o seu verdadeiro estado mental, é fazer o blackout digital. É você desligar todas as telas da sua casa, desligar o seu celular, desligar até mesmo a luz. É como eu disse, quantas vezes, olha que interessante, né? Quando acabou a luz da sua casa, em algum momento aí da sua vida, você provavelmente acendeu algumas velas e ficou com a sua família em volta dessas velas conversando. E deve ter sido agradável, não foi? Provavelmente foi um momento muito legal que você deve se lembrar até hoje. Agora, você se lembra, sei lá, de cinco noites atrás na sua casa? Não, porque elas não tiveram valor nenhum, não é mesmo? Porque elas foram caóticas. Porque cada um estava fazendo alguma coisa. Porque havia muito barulho. Então, experimente um silêncio forçado. Experimente desligar as luzes da sua casa e ficar com a sua família sem nenhum estímulo, a não ser vocês mesmos. É pelo silêncio que você vai mergulhar em si mesmo, mas também pelo silêncio que você vai se vincular com as pessoas à sua volta. Quando não há nada mais à sua volta e a única alternativa é conversar, é quando as conversas se tornam verdadeiramente valiosas. Fica essa mensagem para você. Eu espero que te ajude a refletir sobre esse assunto. E experimenta. Experimenta ficar em silêncio um pouquinho. Me conta como foi aqui nos comentários. Combinado? Enfim, a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Até lá.